Oi, mas nada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom, eu tava com saudade dos seis Nós não podemos ficar muito tempo longe do outro Mas vocês sabem que quem vai lá no Instagram Não fica longe de mim, porque sabe o que eu tô fazendo cedo Sabe o que eu tô fazendo na tarde, sabe o que eu tô fazendo no final de semana Então quem tá no Instagram, acompanha eu 7 dias por semana 365 dias por ano Mas eu gosto mais do YouTube, então eu fico com saudade dos seis mesmo assim Hoje eu vim trazer uma receita aqui, gente Porque não foi pouco, teve muito dos seis que pediram pra eu trazer uma receita Com a Clary Also Vaco O raça pra ter o sovaco preto é a turma desse canal Então eu falei assim, já que eles estão pedindo eu vou achar uma receita boa E a que eu achei hoje, de um canal de mais de 2 bilhões de inscritos A mulher promete que é uma receita que é tão boa Que ela clareia sovaco, clareia rego, cotovelo preto, joelho acinzentado, virilha roxa Olha, a única coisa que eu clareia é o pretube das minhas panelas Que tá lá, com a bunda preta até agora Mas eu também vou achar uma receita pra clarear minhas panelas Mas hoje nós vamos clarear o sovaco, fubá do céu É uma receita facinha com as coisas que nós tem na casa É pra ter pelo menos, porque as minhas coisas eu bardei tudo na casa da mãe, né? A minha mãe é a patrocinadora oficial desse canal Assim como um dos seis escrever no comentário pra mim Mas vamos parar de falar só, fubá Você tá querendo clarear o seu sovaco também? Você não aguenta mais a vida de pretume no seu sovaco? Então se inscreva, fubá do céu, porque eu trouxe uma receita milagrosa pra vocês Ative o sininho e aperte o joinha Que vai ser agora que você vai sair daqui com o sovaco tinino de branco Olha, essa receita até desconjurei, gente A mulher disse que vai primeiro uma batatinha Eu fui lá buscar na casa da mãe Olha, essa batatinha tá até com berruga, gente do céu Vai essa mesmo que eu não posso tá escolhendo batata Aliás, eu podia tá fritando isso aqui Uma batata desse tamanho já era uma mistura pra mim Mas tô aqui, ó, passando batatinha no sovaco Pra clarear, pra poder fazer vídeo pra vocês Então vocês tenham dó, tenham piedade de mim Não tá fácil, não A mulher disse que era pra ralar Então eu já peguei o ralador também Eu vou ralar e pôr nesse potinho Que vocês já conhecem, é famosinho esse potinho também Então eu vou ralar aqui, fubá Enquanto eu vou ralando, nós vamos conversando Porque diz que tem que ficar mais ou menos líquida Como que eu vou ralar e conversar com você ao mesmo tempo, senhor Jesus? Pera aí A mulher disse que a batatinha tem a mesma propriedade de uma água oxigenada E daí eu já fiquei cabreiro, porque eu pensei assim Gente, maior que oxigenada eu não clarei os pelos E depois se eu fico com o pelo do sovaco loiro A hora que eu levanto o sovaco assim Fica parecendo que tem uma manga chupada aqui Imagine só que situação Falar assim, ó lá o fubá fez uma receita Passou até manga no sovaco Vamos ralar aqui então, gente Pra nós fazer a nossa receita Coloquei até a berruga da batatinha pra cima Porque eu não vou passar essa berruga no meu sovaco Vai que nasce uma berruga aqui Imagina, depois passou a criança, olha pra mim na rua e fala assim Alá mãe do céu, ele tem berruga no sovaco Grita pra todo mundo ouvir Ai gente do céu, eu ralei com casca A mulher não disse se era com casca ou sem casca Agora vai com casca mesmo Diz que as coisas tem propriedade na casca, né O meu foi com casca e tudo Só a berruga aqui não Imagina ficar conhecido como o rapaz do sovaco berruguento Né, sovaco de bruxa Bom, ralei aqui, fubá Saiu tipo de um creminho, ó Já soltei metade da batatinha ainda, gente do céu Não dá pra fazer uma janta Vou guardar que pobre não perde as coisas, né Agora a mulher disse que era pra colocar Uma colher de vinagre de maçã E ela falou três vezes ainda De maçã Eu acho que porque ela sabe que existe uma pó brahada Que tem mania de trocar ingredientes Não que eu seja desses Então ela falou três vezes porque tem que ser o de maçã Vamos colocar o de maçã então Eu não conformo com o cheiro desse vinagre de maçã Que tem cheiro de boca de beldo até agora Vamos pôr aqui então Pura boca dos beldo amigo meu que vai no bar Azeta E vamos misturar aqui na nossa massinha de batata ralada Apesar que a mulher disse que tem que ser vinagre de maçã Porque diz Gente do céu Olha Esculpa uma coisa aqui Fez uma reação Se espuma do sovaco senhor Imagina passar isso no rego Sair com o rego tudo espumado pra rua Apesar que hoje o vídeo é de sovaco Se der certo depois vocês passam onde vocês quiserem na casa do seito Então a mulher disse Que o vinagre de maçã Ela tem propriedade anti-inflamatória Quer dizer Se você tiver com uma veré Com uma ferida na perna Uma ferida no corpo Você dá uma esguichada de vinagre Assim ó Nem que arda Nem que berre Que vai sarar a sua ferida Se tiver no vivo melhor ainda É bom também que não senta mosquito Não dá berne Que mosquito não gosta de vinagre né Eu quando era criança Eu era aquelas crianças da perna bem feridenta Sabe A mãe passava mertiolata De mim era só berro meu E agora Uma cuia de óleo de coco Vocês sabem o óleo de coco meu Daqueles mais jaguara Mais vagabundo Do mais barato que existe Pestilento Salafrado Arruaceiro Mas é o que tem né Eu não vou usar o meu óleo de coco Que vocês mandaram pra mim Aquele novinho Porque eu tenho dó Colocar nessas receitas De experimentar as coisas Mas se funcionar Quem sabe não pega aquele depois Mas aquele na verdade Eu vou voltar de comer de mim O óleo de coco A mulher disse que era bom pra fungo Então você que tem o vão do dedo Tudo desfalecendo de frieira Que tá que é só couro branco Tá com um pouco de óleo de coco lá Nem que o pé fique engraxado E a Havaiana fica escapando do pé depois Apesar que essas receitas De colocar óleo no pé Só dá certo pra rico né Porque o rico põe o óleo no pé Sai com a Havaiana Mas ele sai de carro Então ele vai e volta Com o pé limpinho A gente que é pobre Passa o óleo de coco no pé E já sai com a Havaiana na rua Já venta Já vem um poeirão O pé já volta Que tem uma milanesa pra trás Então não dá certo Deixa a frieira viver Pronto Tá mexido o fubá Deixa eu ver o cheiro Não cheiro muito dos bão não Agora a mulher disse que é assim Tem que pegar esse creminho aqui Deixa eu ver como que tá Tá meio líquido o fubá do céu O dela parece que não era líquido Desse jeito Será que a batatinha dela Era melhor que a minha? Bom Vamos ter que fazer né Ela falou que é pra passar No suvá assim ó Passar e esfregar Assim o fubá Fazer assim ó Pochoco 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 Que é pras propriedades Dessa mistura Entra bem na entranha Do suvá Então eu vou passar aqui ó Eu vou aproveitar Passar um pouco da minha nuca Também que vocês sabem Que a minha nuca É preta Gente do céu Que pobre que é pobre Tem a nuca preta De tanto andar no sol A minha tá quase da cor do cabelo Pegar a massinha Pôr no suvá Aqui ó Grudar bem aqui E segurar com o suvá Gente do céu Tá caindo tudo na minha roupa Agora eu fico imaginando Se a gente for clarear o rego Como que a gente coloca Essa massinha no rego E segura assim Tem que meio que agachar Pôr no rego E dar uma travada na perna Imagine Que é pra segurar o negócio no rego Não dá certo E no joelho Como que faz? Bom ó Então eu vou deixar aqui Ela falou que é pra segurar Gente do céu Não devia estar com essa camiseta Lavei hoje Já vou ter que pôr pra lavar de novo Em casa não vem se lavar roupa Agora eu vou ficar segurando Esse negócio no suvá Que vou dar até uma ensabuada Aqui assim 40 minutos fubá Daqui 40 minutos Eu vordo Pra nós ver que jeito que ficou Que ela disse que vai ficar clarinho Pera aí Então que eu já vordo Pronto gente Passou 40 minutos É com esse suvaco prensado Aqui Tá ficando frio É com essa camiseta Meu Deus do céu Mas tudo pelo bem da ciência Vamos ver como que tá o suvaco Dá uma brinda aqui pra vocês verem Ah meu Deus Correu tudo pra dentro da camiseta Deixa eu pegar aqui Ai Eu achei que grudava Mas tá escuro Meu Deus Olha que cor que ficou Será que o preto do suvaco Passou uma batata Tá uma catinga Fubá do céu Não Eu vou tomar um banho Lá já vordo pra trazer o suvaco Porque diz que fica Branco e tenino Ai tá escorrendo até porrego Ai meu Deus do céu Caiu pela camiseta Pro short Eu tô com o rego Com a sua batata É bom que já dá uma carinhada No rego também né Deixa eu tomar banho Fubá do céu Já vordo aqui Mostrar meu suvaco Pra vocês Espere aí Ai Fubá do céu Que desaforo Eu tive que colocar A mesma camiseta Aqui porque eu não achei Outra cavada E eu não posso aparecer Sem camiseta Aqui mostrar a rodela Da mortadela Pra todo mundo Mas olha o suvaco Fubá tá igual Olha que situação Situação senhor Tudo enganação Olha esse daqui Que eu dei mexida Tá branquinho Esse daqui chegou Prechá um pouco Olha eu falo Negócio desse Mas a turma Mente Mente Descarado Isso eu passo Negócio Que come meu suvaco Imagine Ai senhor Eu não tenho suvaco preto Da eu vim fazer Essas presas Pra você Mas parece que Prechou Esse daqui Olha esse daqui Tá bom Até Aí eu falo Pra vocês Gente do céu Essa é outra receita Que não adiante Não gaste Batatinha na sua casa Coma na janta Coma no almoço Não gaste Óleo de coco Vinagre eu já não sei O que você faz Porque até hoje Eu não decidi O que eu faço Com esse vinagre Aqui em casa Cheiro de boca de beldo Deixa eu ver meu suvaco Ai tá limpinho Pra mim Eu lavei né gente Tá cheirando bem Mas parece que Tá mais escuro Gente do céu Agora eu tô Agora eu tô encafifado Com esse suvaco preto E se amanhece mais preto Amanhã Bom gente do céu É outra receita Que não funciona Olha gente do céu Como que pode Os outros Têm uma coragem Dessa na vida De mentir assim Mas aqui no canal Eu não mito Pra vocês Fubá Quando funciona Funciona E quando não funciona Eu conto Fubá E essa é mais uma Que não funcionou Por enquanto Você vai passando Maquiagem No seu suvaco Vai andando Com o suvaco baixo Vai dando tchau Meio que assim Vai disfarçando Que a hora que eu achar Uma receita Que clareça o vácuo Nós vamos ver junto Ai gente Nem minha nuca Nem vou olhar minha nuca Certeza que Tá com nuca preta De pobre Do mesmo jeito Ai Fubá Eu espero que você Tenha se divertido Eu me divirto muito Aqui com vocês Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Aqui embaixo tem playlist Traga mais gente pro canal Preciso muito que vocês ajudem Vocês tem que aliciar eu Quero vocês que nem formiga Trazendo gente aqui pro canal Vamos que vamos Que tem chão ainda Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistem Assistam um dos dois Se você gostar E eu quero que vocês sorriam Vocês sabem né Obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo